Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olá pessoal, hoje vamos falar de ovo. Será que o ovo emagrece? É mito ou é verdade? De uma coisa é certa. Depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo da terra. Um grande mito é dizer que o consumo do ovo aumenta o colesterol. O ovo possui vitamina B12, A, D, E e K, folato, fósforo, iodo, ferro, cálcio, zingo, potássio, aminoácidos e muito mais. Eles previnem o câncer de mama, ataques cardíacos, acidentes vascular cerebral, coágulos no sangue e muito mais. O ovo ajuda na perda de peso, por ele aumentar a saciedade. Na dieta do ovo, você deve acrescentar outros alimentos, como vegetais, frutas, legumes, cereais, peixe, frango, carne, queijo, cottage, torrada integral. Ele é rico em proteína. Quando você come mais proteína, o sistema digestivo fornece açúcar para o seu corpo. Aí o corpo vai queimando a gordura armazenada. Beba bastante água e evite bebidas gasadas e alcoólicas. Depois de uma semana comendo ovo, dê uma pausa e passe uma alimentação saudável e exercícios físicos.